Acaba de ser confirmado a morte de uma das maiores personalidades do Brasil Ela que é considerada por muitos a rainha do rebolado Dançou muito, fez a alegria de muitos por aí Principalmente os marmanjões, né? Que acompanharam a carreira dessa querida dançarina Que fez a alegria de muitos, participou de muitos programas de televisão Enfim, muito polêmica, né? Na época onde participou, dançava em programas de televisão Enfim, um artista completo que realmente vai deixar saudades E acaba de ter a sua morte confirmada Eu vou trazer pra vocês todos os detalhes dessa notícia Que eu não gostaria de estar aqui dando pra vocês Mas acaba de acontecer e claro, eu vou trazer pra vocês em primeira mão Também vou trazer pra vocês notícias nesse vídeo Sobre outra grande estrela, né? Dançarina também Faz muito sucesso Enfim, uma mulher muito polêmica também Pela sua família, pelo que faz Não tem papas na língua, né gente? Eu tô falando da Gretchen Enfim, sabe uma notícia agora também Que assustou o público, os fãs dessa querida dançarina e cantora Mas antes que eu diga pra vocês e trago os destaques dessas duas notícias Eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações E claro, não esqueça de deixar o seu comentário Que é muito importante, o Ronaldo sempre responde E dá coração para todas Aí debaixo também, eu vou deixar pra vocês o link do meu novo canal Ronaldo Vida no Sítio Pois é gente, eu vou morar na roça Eu vou morar no sítio Já tô subindo vídeos para o canal Então se você gosta do conteúdo de roça Enfim, uma vida maravilhosa, simples O link tá aí debaixo Eu ficaria muito feliz se vocês se inscrevessem E fizessem parte da família lá também Que já estamos chegando a 17 mil inscritos no meu canal da roça Estamos crescendo rapidamente Bem, já já conversamos sobre Gretchen E o que aconteceu agora Mas vamos começar primeiro com essa notícia Do falecimento dessa querida dançarina Ela morreu aos 70 anos A ex-Bolete, que não sorria Ela foi dançarina do Bolinha por muito tempo O neto da ex-dançarina contou que a avó Vinha travando uma batalha contra um câncer há alguns anos Cleusa Maria foi uma das dançarinas do Clube do Bolinha E ela ficou famosa por nunca sorrir Por mais que o apresentador tentasse Ela estava sempre séria Bem, na quarta-feira, ontem A ex-Bolete morreu aos 70 anos de idade Geraldo Luiz confirmou a informação Sendo que em 2018 Ele a entrevistou para uma reportagem exibida no domingo show Todos queriam saber o motivo dela nunca sorrir E a revelação surpreendeu a todos Cleusa sofreu uma paralisia na infância E por isso não conseguia sorrir Ela se foi Morreu hoje a ex-secretária de palco E Bolete do apresentador Bolinha A nossa querida Zulu Tive a honra de contar sua história no mágico domingo show Desabafou Geraldo Luiz Nas redes sociais, internautas de todo o Brasil Prestaram as últimas homenagens O apresentador contou que a história de Cleusa Maria Foi um grande mistério da TV brasileira Geraldo quis saber o motivo dela ficar séria E descobriu que foi devido a uma paralisia Hoje ela se despediu A nossa querida ex-Bolete Que Deus a receba E conforte os seus familiares Me lembro dela muito bem, né gente Eu sou da época do Clube do Bolinha Um dos maiores programas musicais de todos os tempos E foi exibida em sua maior parte Pela TV Bandeirantes Greti faz picadinho de seguidora No meio da farofa da GK Burra! Olha isso, gente Greti largou a farofa da GK E de lado, né Nessa última terça-feira Para bater boca com uma seguidora Nas redes sociais Ela se revoltou com as insinuações De uma internauta Sobre o marido Ezra de Souza Ter raspado os cabelos Dando a entender que as manchas mais escuras Na cabeça Eram cola para uma prótese A mãe de Tami Miranda Diz que está cansada de ter que explicar A cada nova polêmica Estou tentando que Estou tendo que ficar esclarecendo um monte de palhaçada Quando esse povo vai parar de encher o meu saco E do meu marido reclamou Eu tenho que dar explicação da cor da minha calcinha Se uso ou não sutiã E agora tenho que revelar Por que ele cortou o cabelo Esclareceu Segundo Gretchen O moço raspou a cabeça Para passar por um segundo transplante capilar Uma seguidora falou um ridículo De um absurdo Que era para ele tirar a cola da prótese Então Desinformada Ele não usa mais Há dois anos O médico disse que não faria O transplante capilar de uma vez Lá ver Como ia ficar Para depois Fazer um retoque Ele raspou a cabeça Para tirar os Folículos Vou mostrar bem de pertinho Para as fofoqueiras E plantão Disparou a dançarina Dando um close up Na cabeça do companheiro Gente Ele é careca E ele usa A prótese capilar Talvez seja realmente cola A gente não sabe Mas a Gretchen Chamar seguidores de burra A Gretchen gosta Dessas confusões Porque mais polêmica Nas redes sociais Mais fama para ela E ela precisa disso Os famosos precisam estar na mídia Que falem mal Que falem bem Mas falem de mim É exatamente Essa bandeira de Gretchen E é isso que ela faz O tempo todo Ela briga com os seguidores Porque sabe que isso vai trazer polêmica Notas no site de notícias De fofoca E é isso É assim que vivem os famosos Essas foram as duas notícias Deste vídeo Eu fiquei triste com a morte Dessa querida dançarina Da bolinha Vai ficar realmente na história A dona Cleusa Maria Aquela que não sorria No colo do bolinha E sobre a Gretchen Falar o que É a Gretchen Sendo a Gretchen Até o próximo vídeo